Música 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 Aqui é o único motor que pode rolar por casa Eu vou tirar aqui para que eles vão enxergar Só mais tempo, agulha aqui no chão, vou tentar tirar Não passa a pegar com a mão não Pera, eu vou passar por cima Aí, passa por cima, bora É caco, vai por o pneu não, né? O da frente está muito verde Entra aí, vamos embora, entra aí Pata por cima e foda Sai aí dessa porra aí O negócio é não parar esse tempo É uma musquitada aqui da barba Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Não é? Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Vamos pegar todo mundo lá em cima, daqui a pouco a gente volta Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá